Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que o impossível aconteceu. Lembra que eu falei sobre ufologia, que é só você olhar para o céu para você ver que está escancarado esses ovnis? Pois bem, com essa ameaça e conflito nuclear que pode acontecer entre Ucrânia e Rússia, é evidente que muitas pessoas comentaram a relatar a aparição de ovnis na Ucrânia. Inclusive, eu mesmo notifiquei um vídeo aqui para vocês. Pois bem, está rolando uma teoria e que na minha visão de teoria não tem nada, é realmente um fato que vai se concluir depois que existe uma nave alienígena na Ucrânia, num local que é um deserto, ninguém consegue explicar o porquê, tudo verde, árvores centenárias, tudo verde, num único local, basicamente areia, como se fosse um deserto, e do lado, exatamente do lado desse deserto, uma base militar ucraniana. E aí, basicamente, o que está rolando aí de teoria, é que debaixo dessa areia teria praticamente aí uma nave ancestral milenar, considerada como Arca, que é uma nave de colonização extraterrestre. É quando acontece a inversão magnética, ou algum cataclismo cíclico, é a estrutura para recriar o planeta inteiro. E aí, basicamente, exatamente, foi a primeira cidade que o Vladimir Putin atacou, foi o primeiro lugar, e você vê que toda essa guerra que está acontecendo, o exército da Rússia não entrou, nem 0,5% do exército russo, foi combater a Ucrânia, foi apenas pouquíssimos, pouquíssimos tanques. Se você analisar o arsenal bélico russo, ele é imenso, e foi pouquíssimos tanques de guerra, eu acredito que foi mais uma distração. E, basicamente, o primeiro lugar foi essa região, e exatamente, no meio da floresta, um deserto que ninguém explica, e do lado do deserto, uma base militar ucraniana. Pois bem, está rolando essa teoria de que o Putin conseguiu essa nave, e agora a guerra parece que ela vai tomar um outro rumo. Vamos ver, essa notícia foi, ela vazou por Exopolitics, Porta UFO, TOF 3126, e nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Tá bom? Então, Michael Sala afirma que a arca espacial antiga, enterrada na Ucrânia, foi escavada e ativada. Olha só pra tu ver, tá? Olha só. Segundo a fonte anônima e confiável de Sala, há mais de uma nave gigantesca por aqui, por aí. E outra nave da Antártida, tá? Depois nós vamos falar sobre isso aí. Era apenas uma questão de tempo, até que algo paranormal fosse relatado da invasão Rússia na Ucrânia. E o primeiro incidente será difícil de superar. É o que eu falei. Na G2 e na G1, foram um dos maiores casos de aparecimento de UFO, tá? Em toda a história da humanidade. Toda vez que tem um grande conflito, aparecem esses UFOs do além aí, tá? Real ou não, mais ou menos na época que as tropas russas entraram na cidade ucraniana de Keverson, um pequeno número de sites relatou que uma antiga arca espacial enterrada perto dessa cidade tinha sido ativada e seria posta para voar em breve. Cara, olha que surreal. E você achando, por exemplo, que a guerra lá do Oriente Médio, dos Estados Unidos, caçando rolo lá com a Oriente Médio, era simplesmente para pegar terrorista. Você que não sabe das pautas secretas que estão por lá. De conflitos, interesses, de guerras entre raças. Nesse exato momento agora, já está tendo guerra entre a humanidade e outras raças. Uma guerra silenciosa. Só que existe uma diferença entre aquilo que é divulgado pela mídia. A mídia é simplesmente um veículo estatal para emburrecer você, para fazer com que você acredite no básico. O céu estiver piscando, é relâmpago. Se chover granios no meio do verão, fica tranquilo, não é nenhum projeto militar sendo testado. Imagina. Então é basicamente isso. Olha só. Não se surpreenda se houver uma ativação ou uma arca no Parque Nacional do Deserto de Olensk. É o que eu falei. O deserto, tudo verde em volta do deserto. Ela provavelmente será uma das primeiras embarcações a subir no ar. Ou seja, você pode ver, pode ser que esse ano ou ano que vem, essa nave esteja nos céus. Pode ser que esse ano ou ano que vem, todo o holofote mundial esteja encarando essa nave. Sem brincadeira. Todo mundo verá. Agora que a tensão das nações do mundo está na Ucrânia, esta provavelmente será uma das primeiras a subir e todo mundo irá ver. Então pode ser agora. Tudo vai parar. Todo mundo vai ficar chocado por causa disso. Essa estação veio de uma fonte conhecida apenas como JP. Foi dada ao doutor Michael Sala, fundador do Exopolitics, Exopolitics, que é um dos lugares que tem mais informação basada que existe no mundo. Além, caro, de outros sites aí que você conhece bem. Olha só. E também ele afirma que a Arca Espacial está enterrada sob o Parque Nacional Olensk Sins, o Parque Nacional da Ucrânia, que fica a 25 quilômetros de leste de Keverson. E do lado, do lado desse deserto, exatamente do lado, tem uma base militar ucraniana. Que coincidência, né, campeão? Que coincidência. O parque é altamente incomum, pois é uma área semiárida, semelhante a um deserto, coberta com solo e areia de baixa fertilidade. Embora aberta aos turistas, o parque é altamente seguro, porque fica ao lado de um campo de treinamento militar. Olha que delícia. Talvez por causa da Arca Espacial enterrada? Fui informado sobre a Arca Espacial da Ucrânia pela minha própria fonte de longa data, o JP. Ou seja, pessoas que têm um grande conhecimento de tudo que está rolando, soldados, quem participou de todos esses interesses, vazou informação através de e-mail, de Telegram, para esse site. E, meu irmão, imagina só a Rússia erguendo um pedestal com essa nave para cima, meu irmão. Imagina. Estou só supondo, não estou afirmando nada. A gente tem que trabalhar com suposição aqui. Mas imagina. Aí ele fala que existem outras naves que foram descobertas. Uma ele fala que foi na Lua e a outra ele fala que foi na Antártida. Na Lua tenho as minhas dúvidas, mas pode ser que tenha sido mesmo. E aí ele fala sobre isso e que existiria um grande teatro do Estado Profundo para você não saber que eles estão tirando uma nave dali. E aí eles focam num lugar e tiram do outro. Então, olha só que coisa surreal. Pois bem, eu preciso mostrar algumas imagens para vocês. Não se assuste. Ah, it's a Photoshop. But it's best to be. Tem que ser Photoshop. É assim, né? É apenas Photoshop, mas tem que ser assim, né? Que maravilha. Qualquer coisa que eu coloco aqui no canal, as pessoas falam que é Photoshop. Meu irmão, pelo próprio Photoshop, você consegue transformar uma pizza numa modelo. Tem um vídeo, coloca no YouTube, transformando uma pizza numa modelo com Photoshop. Então, o Photoshop consegue fazer qualquer coisa. Não é porque a ferramenta é capaz de fazer qualquer coisa que tudo é falso, campeão. Tudo é falso. Então, basicamente, a Segunda Guerra Mundial é falsa. Ela nunca existiu. Ué, claro, porque todas as imagens que foram divulgadas podem ser Photoshop. Ou seja, tudo é Photoshop. Que maravilha. Imagina se a gente pensasse assim, né? Então, basicamente, é o seguinte. Essas aqui são algumas imagens, tá? Não é da Ucrânia. São imagens de 1996, quando os relatórios da KG Paraná por Urubê, né? Divulgou lá, vazou informações sobre uma nave que caiu na Rússia em 1996. E você vê lá os russos investigando essa nave aqui. Então, isso aqui vazou, tá? Mas vazou tem 25 anos. E você vê, basicamente, lá. Os russos, eles praticamente aqui tentando entender que nave que é essa. Porque ela capotou, ela caiu ali, né? Na região, você vê que mandou tudo para os ares ali em volta. E os caras estavam tentando entender. Essa imagem, eu melhorei essa imagem. Através do Photoshop, né? Basicamente, tem ferramentas no Photoshop que você consegue melhorar imagens antigas. Então, eu dei uma melhorada na imagem para tentar entender a situação, né? E você vê, basicamente, o quê? Olha só, você vê aqui que em volta da nave aqui, ó. Está algo cristalizado, algo branco, né? Provavelmente, pode ser neve, mas também pode ser que vitrificou alguma coisa em volta dela, né? Você vê que ela caiu. Isso aqui, ó. Ela não pousou. Ela caiu. Ela está... Metade dela está debaixo de terra, cara. Metade dela está debaixo de terra. Você vê que, basicamente, ó. Todos esses soldados estão fortemente armados. Você vê que eles estão usando as roupas da União Soviética. Naquela época, a União Soviética. E você vê, basicamente, essa nave aqui, ó. Que parece comportar umas duas, três pessoas tranquilamente. E que foi o que caiu lá na Rússia, né? Essas imagens aqui, eu não trabalhei em cima delas porque deu muito... Foi desgastante tentar recuperar aquela imagem ali. Mas olha só pra tu ver o que rolou na região, cara. Olha só pra você ver os caras recuperando aqui essa nave, né? E aí eu pergunto pra cada um de vocês. Pergunto pra cada um de vocês. Você acha mesmo? Você acha mesmo que esse conflito, essa guerra que está rolando, você acha mesmo que não tem nada por trás? Por exemplo, quando você pega os conflitos com a Palestina, Israel. Quando tu pega os conflitos do Oriente Médio com o Islã, não sei o quê. Cara, analisa. Os caras, eles... Eles sempre vão pro deserto. Já teve relatórios de ex-militares que, assim, os caras foram pro deserto pra resgatar os tesouros de Salomão. Então tem muita coisa por trás. Muita coisa. Vazou outro dia, o e-mail da Hillary Clinton falando, assim, que ela queria saber onde que estava o túmulo de Gilgamesh, meu irmão. A tumba de Gilgamesh pra ressuscitar o Gilgamesh. Sério. Que concorreu à presidência dos Estados Unidos. Então, assim, se a gente ficar pensando ah, tudo é Photoshop, meu irmão, vai assistir Rede Globo. Se você é um cara que todo o que a gente apresenta, se você não acredita em anjo caído, não acredita em extraterrestre, não acredita que eles estão ocultando tecnologia, meu irmão, o seu lugar não é aqui. O seu lugar provavelmente é vendo Rede Globo, é vendo Felipe Neto. O seu lugar não é aqui, meu irmão. Tá? Então vai ver David Jones, campeão. É o seu lugar, vai ver joguinho de computador. Pra entender? Não é aqui, não é esse lugar pra você. Então nem tudo, nem tudo que tem de imagem é Photoshop. A frase que eu mais ouço é essa. Agora, isso aqui foi documentado, foi vazado. E aí, o que acontece? Nós temos também o acidente UFO em Roswell, ok? Que aconteceu, que foi abafado, falaram que foi balão meteorológico. Nossa, caiu um balão meteorológico, não sei o que, em Roswell. Nem existia essa história de balão meteorológico do passado. E outra coisa, se caiu um balão meteorológico, por que que teve que colocar a cidade inteira em quarentena? E outra, vou te fazer outra pergunta. Por que que o jornal local publicou uma nota falando que eles tinham acabado de encontrar um OVNI com extraterrestre em Roswell e que foi um grande achado? Nós não estamos sozinhos. E aí, depois, botaram em quarentena, né, a cidade inteira e todos os soldados que estavam lá presentes foram de casa em casa confiscando os jornais e vasculhando cada perímetro da casa pra não deixar a informação vazar. É, é dizer, porra, já, é, 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 eu fico pensando o nível de retardo mental que as pessoas têm de acreditar que estão, que nós estamos sozinhos nesse universo. Nós não estamos sozinhos nem nesse planeta que dirá no universo, campeão. E aí, olha que coisa interessante. A nave, basicamente, aí, vindo à tona, né, vindo à tona. E aí, a gente tem essa, essa informação que foi vazada na questão da Ucrânia, arca antiga espacial. Isso tem a ver com Gilgamesh, tem a ver com Salomão, tem a ver com, com Nihold, que eram os conquistadores do mundo. Todos eles híbridos, tiramos Salomão, mas todos eles híbridos, entre junção de anjo caído ou extraterrestre com seres humanos, assim como eram os egípcios, né, tu pega, por exemplo, Ramsés, não tinha nem parentesco humano, o olho do cara era puxado para trás, cabeça, crânio alongado. Então, o que eu estou tentando explicar aqui para vocês é que estão varrendo para debaixo do tapete, né, a verdadeira história da humanidade. E essa história, ela se completa, ela se completa com parte da Bíblia, com parte da Bíblia. E nós estamos percebendo que mais uma vez as coisas vão se concluir. Eu não duvidaria, escute bem o que eu estou te falando, hoje você me chama de Luca, amanhã você dá razão para o que eu falo, eu não duvidaria que nos próximos anos os holofotes estivessem, ou agora também, de cara para essas naves, para essa arca que foi resgatada do Putin. Essa é a pergunta, meu irmão. Será que os caras vão soltar essa granada logo de cara ou vão esperar algum momento passar? De tudo, a gente sabe muito bem, de tudo aqui, a gente sabe muito bem que se trata de um grande engano, porque esses extraterrestres, eles escravizavam a raça humana, pediam sacrifícios e dizimavam povos. Cadê o povo de Teotihuacan que acreditava nos antigos astronautas? Sumiu. E não vem a dizer que foi conflito entre a Espanha, a Inquisição, a Conquistação, não foi nada disso, meu irmão. Você vai analisar o Teotihuacan, sumiu, os caras simplesmente sumiram. Não foi como os maias, sumiram assim. E você encontra esses ossos desse Teotihuacan em toda a América, desse povo que participava por lá. Agora, por quê? Porque basicamente esses aliens são maus, não são bons. Existe extraterrestre? Bom, existe. Anjo é extraterrestre. Tudo aquilo que não nasceu na Terra, é extraterrestre. Logo, extra fora, terrestre e Terra. Nasceu fora da Terra. Anjo não nasceu na Terra, logo o anjo é extraterrestre. Existem anjos bons como existem anjos maus. Mas, até o presente momento, eu só vi anjo mal nessa história, campeão. Pode ser que tenha anjo bom, pode ser que tenha extraterrestre bom, mas eu só vi mal, cara. Só escravizando a humanidade, só pedindo sacrifício. Eu nunca vi um extraterrestre viajar milhares e milhões de quilômetros para chegar na Terra pedir um sacrifíciozinho muito louco, uma carnita muito louca. Então, toda essa narrativa se encaixa no padrão bíblico. E nesse padrão bíblico, nós sabemos que são os grandes conquistadores de sua época, eram os nefilins, eram os híbridos de anjos caídos. E aí, novamente, o que seria essa arca? se tratando da Ucrânia e da Europa, seria essa arca de Noé? É claro que não, a gente sabe que está na Turquia. Mas o que seria essa arca? Sabendo que o mundo entra em colapso a cada 400, 500 anos, a cada mil anos, são ciclos magnéticos, o que seria uma arca? Porque o termo arca é uma nave que não é projetada para batalha, mas sim é projetada para armazenar informação. Lembra lá dos deuses metropotâmicos com uma pinha na mão, mexendo no DNA? O que seria isso? Aí fica a pergunta para você. O que seria isso? Ao meu entender, ao meu parecer, é quando o mundo entra em colapso e tudo vai para o ralo, essas naves recolonizam a Terra. Esse é o meu parecer. É esse o parecer, mais ou menos, que eu tenho de ideia aqui. Essa é a maneira que os antigos, os híbridos, encontraram de perseverar a sua semente na Terra. Ah, mas isso é impossível. Segundo a Bíblia, basicamente, o gigante foi extinto com o dilúvio. É, foi extinto. Aí, de repente, você vê o quê? Você vê Davi matando Golias. E Golias era um gigante. Você vê, por exemplo, em histórias bíblicas, no Monte Olímpio, por exemplo, Hércules com nove metros de comprimento. Povo de Tartalha com quatro metros. O que está rolando com esse mundo? Então, muita história está sendo varrida pelo tapete. Agora, eu tenho certeza, eu não posso confirmar, nós não temos evidências, não tem como eu bater o martelo e falar, é isso e pronto, acabou. Mas, na minha crença, eu tenho certeza que tem alguma coisa por trás daquela ucrânia. Alguma coisa tem ali, ou um portal, ou uma nave, alguma coisa tem ali para que os caras façam aquele teatro que nós estamos vendo o tempo todo, né? O cara com entrevista lá, no fundo do entrevistador, o cara com uma arma de borracha, né? Só que tem alguma coisa rolando. Eu sei que tem um conflito, existe, é real, mas tem alguma coisa rolando, alguma coisa que a gente não sabe. E ao meu entender, meu irmão, e ao meu entender, essa pode ser o gafo para uma narrativa de extraterrestres. Porque na Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha iPhone, a gente não tinha smartphone, não tinha câmeras, não tinha satélites para a gente poder registrar a aparição de ovnis. E todo grande conflito, eles aparecem. Mas agora, no século XXI, com 4G, 5G, 6G, telefone com 4, 5 câmeras, vai ser muito provável, muito provável, que se eles aparecerem intercedendo entre Rússia e Ucrânia, como aconteceu em Nagasaki e Hiroshima, pode ser que nós temos os primeiros relatos reais dessas naves atuando, por exemplo, se o Putin der a louca no cangaço e jogar uma bomba, eles podem lá interceder para que ela não exploda o planeta. Então, assim, de fato não sabemos, mas esse ano agora, nesse conflito, pode ser que eles apareçam. Para o bem ou para o mal, eles vão aparecendo. A questão é mais se vão aparecer, mas quando? E esse relógio está tocando. Bom, espero que você tenha entendido a proposta do vídeo de hoje. Quem quiser o meu contato pessoal, conhecer o meu trabalho, tem links na descrição, você vai ser super bem atendido. A proposta do meu conteúdo é agregar valor para você. Então, corre lá, participa, primeiro link na descrição. o meu contato pessoal é o empreendedorismo para você desatar essas amarras do sistema. Qual é o curso que tem? Você tem um contato do produtor para tirar dúvidas por mais de um ano. Eu não conheço ninguém, somente aqui, tá bom? Tenho certeza que você vai ser super bem tratado, super bem acolhido e você vai mudar a sua vida. Quem quiser conhecer, tem links aqui na descrição. Vou ficar por aqui. Fique na paz. Fique na paz.